Oi pessoal, aqui é a Gabi. Aqui é o Celo. E hoje a gente veio contar uma novidade pra vocês. Vocês que acompanham a gente no Facebook, no Youtube, sabem que a gente gosta de fazer algumas versões de bandas clássicas. E no decorrer desse processo, a gente sentiu algo bem diferente quando fez as versões do Rush. E a novidade que a gente veio contar pra vocês é que estamos gravando um álbum inteiro de músicas do Rush, desde o álbum Rush de 74 até o Clockwork Angels de 2012. No total vão ser 12 faixas e a gente vai atualizando vocês com o processo da gravação. O disco deve sair até o final do ano e em breve a gente vai dar alguns spoilers pra vocês de gravação e soltar também o repertório que a gente escolheu com muito carinho. É isso, fiquem ligados aqui na página e até logo. Tchau! 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 Tchau!